O Templo de Salomão O lugar onde Deus habita é um dos grandes temas encontrados ao longo do Antigo Testamento. Deus habitar em um lugar não anula a verdade bíblica de que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aponta para um lugar em que Deus faz morada e manifesta sua presença de forma contínua. Um ambiente em que o povo de Deus pudesse acessá-lo e adorá-lo. Na Bíblia, encontramos três lugares em três momentos diferentes que marcam o lugar em que Deus habita. Em primeiro lugar, Deus habitou no Éden, um jardim em cuja posição mais alta estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Após o pecado, uma barreira de querubins e uma espada flamejante trancou o lugar para sempre, tornando impossível voltar a ter acesso àquele lugar sagrado. O segundo lugar que Deus usou para sua habitação foi o Tabernáculo, uma construção móvel feita de tecidos e estrutura facilmente carregáveis. Essa habitação foi ordenada por Deus a Moisés, no Monte Sinai, e deveria acompanhar o povo hebreu por todo o período da peregrinação no deserto. O Tabernáculo foi o lugar da habitação de Deus, desde a consolidação de Israel em seu território no período dos Juízes, até o fim da vida do rei Davi. E foi justamente o rei Davi quem, em um certo momento de seu reinado, ficou constrangido por morar em um palácio luxuoso e seguro, enquanto Deus habitava em uma tenda feita de tecidos. Davi buscou a permissão de Deus para que pudesse construir, finalmente, um templo ao Deus de Israel. Visto que seu coração estava no lugar correto quando decidiu fazer isso, Deus concedeu permissão para a construção de um grande templo, mas com uma ressalva. Não seria Davi o edificador dele, mas seu filho e sucessor, Salomão. Isso aconteceu porque Deus queria um pacificador, e não um guerreiro para cuidar da edificação daquela que seria sua casa de oração. Salomão cumpriu a missão e começou a construção do templo, o terceiro lugar em que Deus habitou, no quarto ano de seu reinado. O local em que o templo foi construído é muito especial para Israel, e recebe dois nomes ao longo da Bíblia. Monte Moriá, ou Eira de Araúna. Foi neste mesmo monte que Abraão, como prova de sua fidelidade a Deus, foi para sacrificar Isaac, seu único filho. Mas sacrificou outra oferta de holocausto depois de ser interrompido por um anjo. Foi neste mesmo monte também que Davi ofereceu holocaustos ao Senhor, depois de pecar fazendo recenseamento do povo. Na dedicação de ofertas do rei, Deus enviou o fogo dos céus em sinal de aprovação. E assim, esse lugar recebeu intervenção divina mais de uma vez, o marcando como um lugar sagrado. O templo foi construído no topo do Monte Moriá, e era cercado por um muro alto de pedra que protegia o edifício. Ele era dividido em três áreas, que iam progressivamente, se tornando mais restritas. A primeira área era o pátio do templo, ou pórtico, um espaço mais aberto onde o povo poderia se reunir, adorar, cultuar e realizar seus sacrifícios. Nessa área, foram construídas bacias de água para as purificações e uma fornalha para os holocaustos. A segunda área era um lugar santo, ou pátio interno. Ficava dentro do edifício, e era separada do pórtico por uma escadaria. No lugar santo, apenas os sacerdotes poderiam entrar. As paredes eram revestidas de ouro, com palmeiras e flores esculpidas. Nessa área, eram encontrados o altar, onde incensos eram queimados, dez candelabros ao redor da sala, a mesa de ouro, onde ficavam os pães da presença, e algumas janelas na parte superior. Para entender as simbologias de cada um desses móveis dentro do templo, assista ao vídeo em que falamos sobre os móveis do tabernáculo, pois eles se repetem nos dois casos. Por fim, a terceira área do templo era o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Assim como o lugar santo era mais alto do que o pátio externo, o santo dos santos era mais alto do que o pátio interno, sendo separado por uma porta dourada. Essa área era a mais restrita, podendo ser acessada apenas pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. Nessa sala, havia duas esculturas de querubins, cada um com duas asas. A asa externa tocava na parede da sala, e a asa interna tocava na asa do outro querubim. No centro dessas esculturas, estava a Arca da Aliança, feita no período de Moisés, que guardava as tábuas da lei. As paredes também eram revestidas de ouro, com palmeiras e querubins esculpidos. As semelhanças entre o templo e o tabernáculo são notórias. Ambos eram divididos em três áreas progressivamente mais restritas, e guardavam a Arca, o símbolo da presença divina. Mas no templo, cada área diferenciava-se em escala de requinte, com elementos concebidos como uma arte refinada e qualidade superior, para perdurar através das gerações. Cada detalhe ornamental no templo foi pensado para transmitir uma mensagem impactante. O Criador dos céus e da terra habitaria em meio à beleza, glória e esplendor que condiziam com sua majestade. A presença de querubins e palmeiras esculpidos dentro do lugar santíssimo remetia ao Éden, a primeira morada do Senhor na Terra. O templo representava a reconstrução do antigo paraíso perdido, apontando para a restauração que seria realizada por meio de Jesus, com sua promessa de nos levar à Nova Jerusalém, lugar de habitação eterna do Rei do Universo. Após a construção do tabernáculo, uma nuvem cobriu o lugar e a presença de Deus tornou-se palpável. O mesmo aconteceu após a construção do templo. Uma nuvem encheu o lugar e, assim, Deus marcou sua presença ali por gerações. O templo era um símbolo nacional de prosperidade e riqueza. Sendo tão ornamentado e fortificado, mostrava o poder da nação de Israel. Além disso, foi a forma do Senhor centralizar a adoração em Jerusalém e simbolizava a santidade de Deus e sua aliança com Israel. Era um lugar de oração. Foram necessários cerca de sete anos para sua construção. E ele existiu até o dia em que Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Ative as notificações e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!